De criança, para criança! Criando e Funtos Episódio de hoje Você é curioso? Você é curioso? Você sabia que um bebê tem mais ossos do que um adulto? Nós temos com aproximadamente 270 ossos E depois de adulto, ficamos com 206 Isso porque amantes asseram durante o crescimento O dente de leite tem esse nome porque ele é branquinho Uma pessoa ri 15 vezes por dia Rir é o melhor remédio No escuro, os gatos veem 6 vezes melhor que os humanos Uma criança de 4 anos faz aproximadamente 400 perguntas por dia Os desses polares e os pinguins não podem se encontrar Porque estão em polos opostos do planeta Nosso planeta Terra também é conhecido como planeta água Pois 70% da superfície é coberta de água E por falar em água Você conhece o ciclo da água? Primeiro, o Sol, com todo o seu calor Faz a água evaporar dos rios, plantas, mares e até genós Essa água que evapora vai subindo e se acumula no céu em forma de nuvem Que quando fica cheia passa pela precipitação Ou seja, chove, às vezes pode nevar e cair granizo A água pode ficar em três formas físicas A líquida que é a água que bebemos, tomamos banho A gasosa é aquele vaporzinho da xareia ou do banho quente A sólida é o gelinho do nosso suco Podemos ficar muitos dias sem comer, mas só três dias sem beber água Nosso cérebro é zumbi e meio É composto de 75% de água Tem que tomar muita água para conseguir pensar bem direitinho Agora é a sua vez Que curiosidade você tem?